Oi, pessoal, vamos dar continuidade agora com a correção do exercício de geografia da aula passada, tá? Então, vamos lá. Nós falamos sobre as noções de proporções, escala e referência de localização, né? Vocês se lembram? Esse aqui é o mapazinho de Uberoá, né? Lá na Paraíba. E aí, aqui tem banco, hotel, estação ferroviária e etc e tal. Então, no mapa, a gente sempre está vendo o seguinte, a legenda. A legenda, ela está indicando o que é cada desenho que está no mapa, tá? Além disso, os mapas têm a rosa dos ventos. Nela, você vai estar indicando a orientação espacial. Está dizendo aqui onde é que é o norte, onde é que é o sul, leste, oeste e etc e tal, tá bom? Além disso, nós temos também, no mapa, aqui a escala. A escala, ela está dizendo o seguinte, cada, no nosso exemplo aqui, cada tracinho desse daqui, ó, cada espacozinho desse, representa 100 metros. Então, é como se você tivesse, cada tracinho desse aqui é como se você desse mais ou menos uns 100, 100 e poucos passos. Tá joia? Bom, então vamos lá. No mapa aqui, está falando assim, qual o tamanho do banco? O banco, pelo que a gente vê aqui na nossa legenda, o banco é o cifrão-cifrão, né? Então, ele tem aqui esse, ó, vamos contar? Um, dois, três tracinhos. Se cada tracinho tem 100 metros, então é 100, 200, 300 metros, né? Então, o tamanho do banco é de 300 por 200, porque aqui tem, nessa direção aqui, ó, tem um tracinho, dois tracinhos. Então, vamos colocar aqui, vamos escrever, ó. Vou aumentar aqui. O tamanho do banco é de 300 metros por 200 metros, né? Então, muito bem. Vocês entenderam? Olha aqui, assim, ó. Desse lado de cá, desse lado, assim, ele tem 300 metros, e desse lado, assim, ele tem de comprimento, de largura, né? Quem é maior na escala? Na escala, a escola ou o hospital? Onde é que está a escola? Vamos dar uma olhadinha, ó. A escola é essa daqui, sim, tá? E o hospital, né? O hospital é o H, que é esse aqui. Então, vamos ver, ó. A escola tem 1, 2, 3, 4. A escola tem 400 metros, tá? Então, vou colocar aqui, com a minha letrinha do mouse bem feinha, 400 metros. Vou melhorar esse zerozinho. E o hospital tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 600 metros, não é isso? 6 vezes 100, que é 600 metros. Todas as vezes, vamos lembrar, todas as vezes que a gente multiplica por 100, a gente acrescenta dois zerozinhos, tá? Então, ó, 6 vezes 100. Então, é igual a... Você coloca o 6 e acrescenta os dois zerinhos, que dá 600. Nós vimos isso aí lá em matemática, né? Então, 600 metros. Então, qual que é o maior? A escola ou o hospital? A escola tem 400, o hospital tem 600. Então, logicamente, ó. O hospital é maior. Vamos lá. Olhando os pontos cardeais, a estação rodoviária está em qual região? Vamos dar uma olhadinha. Onde é que está a estação rodoviária? Então, a gente olhou aqui na legenda. A estação rodoviária é o E, então ela está aqui. Bom, se ela está aqui na parte de cima do mapa, olha aqui na rosa, a parte de cima é o norte. Então, ela está na região norte, né? O mapa, ela está na parte de cima. Na parte de cima é o norte. Muito bem. Então, a gente coloca aqui, ó. Vamos responder bem aqui, assim. A estação... Está na região norte. Muito bem. Agora aqui, ó. E o hotel está em qual região? Vamos responder essa daqui bem aqui. Vamos dar uma olhadinha? O hotel, ó. O hotel é H. O hotel já está aqui na parte de baixo, gente. Está vendo aqui o hotel? Então, a parte de baixo do hotel é a parte sul. Então, ó. O hotel está na região sul. O mapa. Muito bem. Vocês entenderam? Olha aqui o hotelzinho. Está aqui. Ele está na parte sul. Olha aqui a rosa. E a farmácia? Vamos ver. Farmácia, a gente viu que é a letra F. Então, ó. Vou colocar até uma cor verdinha aqui, assim. Então, ó. Essa aqui é a farmácia. Olha só, gente. Com relação ao mapa, ela está aqui, ó. Nessa área aqui, lateralzinha, né? Então, é essa área aqui, ó. Muito bem. Então, ó. A farmácia... Vamos escrever aqui assim, né? Então, a farmácia está na região sul-doeste. Sul-doeste. Esse aqui, eu quero dizer, sul-doeste. Sul-doeste. Sul-do-este. Sul-do-este. Né? Né? O mapa. Muito bem. Vamos lá. Agora, que sim, por último, faça o mapa da sua rua aqui nesse espaço. E você vai colocar um centímetro para cada dez metros. Eu falei para vocês que vocês deveriam calcular dez metros como? Conta dez passos. A cada dez passos, você vai ter uma... Aí, assim, ó. A metragem. Tá bom? Muito bem. Esse daqui, eu não tenho como fazer. Vocês querem bom desenhar aí. Um abraço. Até a próxima aula.